Reinaldo Meirelles 2, esse me toca de boi na conta Puxa uma nóis aí, minha amiga Jana, minha amiga Kátia Será que alguém explica a nossa voz? Um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos só, se você quiser A gente casa ou demora A gente fica ou enrola E o que eu mais quero é que...